Tá lá, menino choquito, opa! Minha poderosa! Veja você que ele tá reclamando que a pele dele está um tanto quanto oleosa Ele vai passar uma destringente tunado e fritar alguns frangos com a ceborréia facial dele Ele é totalmente desprovido de sapiência Opa! Close na face! Close na beissola! Close na naripa de tomada e... E? Nossa! Mítico! Menino choquito! Será que ele foi pro céu? Será que ele foi pro inferno? Postem nos comentários ou será que ele vai levantar? Tá lá, eee juiz, foi falso... Nossa! É punk pra todo lado, o tranca rua tá atuando na quizumba das sete encruzilhadas absoluta Vamos parar de frescura, foi lateral pro time azul Fantástico! Tiozinho de azul cai, dá um carrossel maldito no chão, leva chute de todo mundo Derruba o dois, olha só que lamentável! É soco, chute, puxão de cabelo Fantástico! Essa pelota salburrenta! Olha lá, que maravilha de viver ali, ó! O número 11 ele vai dando bico em todo mundo Do time dele, nos azulinos... O mexicanito ali vai... Puxa o cabelo do outro, olha que cena lamentável, frisa! Na esquerda do vídeo ali, o de azul tá falando Vou te pegar na porrada, hein, vagabundo! Já o 9 ali soltou a franga absolutamente e olha o que ele está fazendo, ele está dando uma carcada total e absoluta no time dos azulinos O mexicanito ali, olha lá, chope, 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 se soltou, levou essa porradaria toda, ficou bacana No 2 ali com o 10, no canto direito superior do vídeo, veja você ali, que ele está ali Seu ferro, eu vou te pegar aí, seu vagabundo! Morre, diabo! O juiz ali, aeroporto de mosca, um pouquinho mais pra baixo, não tem o que fazer Chão policiamento! Chão policiamento! Fantástico! Recuada de bola, matou ali com uma semi-categoria criança no peito É beck de fazenda, vai mandar uma bimba pra frente, bimba na gorduchinha Ih, a bola tomou uma pungência estranha, passou de todo mundo, goleirão Fozzi tá adiantado Não é possível, a bola vai entrar, Fozzi, segura a mão de alface Gol, mete gol! Ele dá um tapinho estranhoso na parede invisível, ali o juizão não vê Ele vislumbra o gol aberto e dá uma bimba monstro na gorduchinha Ela vai pegando um veito estranhoso, torce de lá, torce de cá Fozzi é limão de alface, não percebe nada, a bola dentro Gol, meu povo! Confira no tri replay, que jogada médica enviada ali! É, a bola cruza, a gravidade parece que é da lua, nada puxa a bola pra baixo Ela pinga ali no morro do tamanduá e entra, depois pinga no morro do cupim Gol, que golaço! Tá lá, lá vem o tio com a calça abacatúncia, bonito! Nossa, olha o cuecão que tá levando o xinxã na fuça da tia de abacaxi, olha lá! Eita, olha o rim quentinho ali, farinácio, roncafuça rolando! Morde a manjubinha dele, jovem! Hehehehe! Segura, pião! Nossa, deu um mortal, olha lá! Tá viajando, leva uma na fuça pra acordar! Patrick, Patrick! Olha o salsicha da cofap na gravidade zero! Tomou um rapa bonito! Ascendente de trânsito, mais do que nunca! Viva Faustão, olha lá! Deu uma cafungada, sentiu o terreno e deu uma pisada no moleque! O moleque gostou, né? Tá quentinho! Vai lá, Azucarinaldo! Levou numa na fuça! Olha o velho do rio aí, tentou dar uma de engraçada, foi pavocitado pelo rio! Olha lá! Lamentável! Capotamento, meu povo! Vídeo enviado pelo Thiago! Põe a manjubinha pra fora! Olha! Vixe Maria! Tá parecendo lá o Milo do Máscara, o cachorro do Stanley Ipiques! Que furinho é esse aqui, jovem? Pula Pirata! Veículos bizarros! Tá lá, né? Dois tiozinhos ali, saíram do supermercado, camem tranquilamente, vão adentrar o seu veículo! Todo o sol! Nossa! O que é isso? Olha só que beleza, hein? A relação peso-potência é incrível, melhor que uma moto, andando essa chinchila bizarra aí. Clique no link abaixo do vídeo e entre na comunidade. Tá lá, deu chuveirinha, só concluir... Ah, tinha que ser o foze mesmo, lamentável. Vem bonito, vislumbrou a jogada, deu a paradinha, vai fumbar... Digno de um ator da malhação, hein? Veja que a atuação dele é péssima, é trisarrésima. Caiu ali, ninguém nem deu bola pra ele. Vem avançando o time do Limão Galego, bonitamente, tomou-lhe um carrinho. Vai avançando... Parou na gelatina neutra, parede invisível, acontece. Na trave, chuta que é marcuba, goleirão, tira a bola daí. Ah, não, como cê quebe. Chamba, 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 chamba... Amba, sem parar. Vislumbrou o gol bonitamente, chutou, bateu no pau, bateu de novo, no pau, agora fumba. espalma o goleiro miraculosamente a bola bemba a bola rebemba ele como um fuzileiro naval chumbrega a bola e o goleiro como um aranha negra defende a bola semi quase impossível veja que ele queima o goleiro e o aranha negra defende vem avançando pela ponta no passinho mítico do sacê fantástico fez o belo cruzamento é só concluir não não é possível ele falou jovem top passou a bola mamão com açúcar ele chutou no morrinho do cupim não é possível redonda é de você ta lá o tio da naripa avantajada da entrevista que bonito os bombeiros ali esqueceram de isolar a área mero detalhe veja ali o pneu vai amaciar a queda do busão escolar que beleza sai daí aeroporto de mosca nossa a tia volta pro estudo e ela racha o bico dá um ligo ee tia vai dar uma pressãozinha no limão galego ali ó humm essa âncora loirinha hein laga 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 até morrer ta se peidando de ria a tia ta se peidando de ria a tia olá juventude sai dai meu jovem quase foi pago citado pelo mozão lamentável Umbrella Corporation nossa olha a cara de zumbi esfomeada do batista tava fazendo uns 600 graus esse dia ai lamentável olha a voz do tiozinho a voz do cara é um estupro mental né humm Mary Burton ah 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 a batista zumbi ah resident evil batista edition nas melhores ta la carrinha de controle remoto vem com tudo humm carolina azul tomou redbull ta boniiiito hahaha olá lá vem a championa ET minha casa telefone ó tomou uma na manga pra ficar esperto ó deu um triplo carpado twist o carrinho e ela caiu que nem uma bocó do vencedor que tem o oferecimento da coca cola zero brasileiro já com o seu representante aqui em cima segundo round dois grupos um vencedor o blastoise brasileiro bonito jorrois gourmetto lutador no estilo aretusiano que beleza lavou o ringue ainda deu uma esburrifada ali que nem um regador de planta só sai olha o finalzinho da papita olha que beleza o tiozinho foi limpar até desistiu backstreet boy lá atrás e a gata falaram nossa fantástico mas ele é um rapaz que apenas fez jus olha lá o esgurmito voltando ele mostrou o produto em loco da coca cola ele fez com tanta garra esse comercial que logo nosso champs ali ficou milionário foi fazer outros comerciais e foi contratado para fazer planta laranja outros refrigerecos também procuraram ele mas ele não aceitou não tá lá campeonato de maitai ali patrocinado pela regdisco tech o maitai aqui na ásia absolutamente tão importante quanto o futebol no brasil um esporte muito difundido uma luta veja você tiozinho ali do calção estranhoso branco azul vermelho com detalhes em amarelo e o chapolin todo de vermelho no outro corner eles estão ali apenas estudando o adversário dando leves bimbinhas e a luta vai seguindo com o tocador de flauta tunadíssimo tocando essa flauta semi lamentável e deu uma bimbinha o chapolin foi para a lona chapolin colorado na lona ele levanta veja que ele passou olha o monange eles estão total que isso jovem ele foi dar o golpe e caiu ali no bar veja você que ele foi tomar ali um drink tunado ele está no bar veja que o técnico dele ali vai lá fala jovem levanta não me envergonhe na frente dos meus familiares e dos meus condescendentes coloque o dedo no monitor acompanhe ele voltando pelo outro corner do ringue veja que ele vai voltar com tudo e não só com tudo como ele volta com uma panela que ele trouxe da cozinha veja você é um cheater maldito nossa vale tudo vale tudo mesmo está valendo panelada mítico veja esse chute pegou na perigote dele ele rola como uma rã veja no tri-replay que chute sem dó nem piedade deu o chutinho da zebra a luta está pegando fogo está com a faca nos dentes com sangue nos olhos vale tudo 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 agora é apenas para que te quero corre com o tia na casa da tia e chapolin tomou uma bimbinha no nariz deu uma desfocada foi nossa está nas cordas absurdo está levando uma soga nossa double ko meu povo chapolin vai levantar e caiu a luta mais brutal de maitai de todos os tempos um está na lona o gordinho ali pisa para ver se ele está morto mesmo ele falece já foi para o limbo limboso chapolin tenta levantar e cai adquirir uma labirintite incrível está lá a caixa de peidora uma experiência científica muito melhor que o programa da ana rickman da eliana você pega aquele seu compassinho velho lá que você não usa mais veda bem uma caixa simples de papelão como você está vendo vai com estilete ali ó corta ali o bocal bonitamente está pronto o seu canhão sapeca ali com nosso querido vapor ali ó nossa olha o canhão dá para fazer o bafonamento tipo charuto também uma argola ó olha que bonito ó repara que se tiver alguém na frente da televisão só dá uma canhonada no tio olha que beleza hein essa arma aí isso é uma arma atômica que você pode construir na sua casa veja que experiência científica incrível esgurmetou e voltou nossa 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 nossa